A gente começa o programa de hoje mostrando mais um exemplo de como o Piauí e o Maranhão se tornam referência na tecnologia no agronegócio. Nós fomos até a Fazenda Palestina, no interior do Maranhão, que instalou um sistema de energia solar para o pivô central. Mas essa não é a maior novidade. O pioneirismo da propriedade foi instalar um sistema inversor de energia solar, que abastece não apenas o pivô central, mas também a fazenda, gerando ainda mais redução de custos para o produtor. Acompanhe na reportagem. A alta produtividade de um sistema de irrigação de pivô central é comprovada. Na Fazenda Palestina, são quatro pivôs para lavouros de milho, sorgo e capim. Essa área de 20 hectares possui atualmente capim e sorgo. A produtividade aqui chega a 50 toneladas por hectare. Após essa eficiência, o desafio passou a ser outro. Manter o sistema com energia limpa e sustentável. A gente tem três pivôs centrales. Esses funcionam na energia elétrica, mas a gente tem o desconto federal. A gente tem um rebate de até 90% no valor da energia, no quilowatt. E esse quarto pivô também funcionava por energia elétrica. E aí a gente converteu ele agora para a energia solar. Ele está funcionando 100% a energia solar. Com isso aí tem um investimento alto, inicial, mas ao longo prazo essa tecnologia vai se pagar. A geração da própria energia veio acompanhada do pioneirismo. Esse pivô passou a ser o primeiro do país funcionando 100% com energia solar e com um sistema inversor. Uma tecnologia desenvolvida através de duas empresas parceiras. A EcoElectric, que faz parte do grupo HotSat, e a WEG, uma multinacional brasileira. O primeiro pivô com 100% off-grid, com energia solar do Brasil, onde ele funciona ao mesmo tempo que o pivô está parado, consegue injetar energia na rede para estar suprindo a necessidade de outras partes da fazenda. E foi um desafio que nós aceitamos, que o Paulo Guimarães nos fez, e nós de pronto aceitamos isso aí. Essa aqui é a fonte de energia, né? As placas são a fonte de energia que nesse caso está abastecendo o pivô central. Um dos quatro pivôs que eles têm aqui na fazenda, esse foi o primeiro a ser abastecido com energia solar. A gente vai estar também abastecendo os outros três pivôs. E além disso, a gente tem outros sistemas similares a esse, espalhado pela fazenda, onde faz toda a irrigação da fazenda utilizando energia sustentável. Através desse pequeno espaço, saem todos os comandos para o funcionamento do sistema de irrigação pivô central 100% com energia solar. Esse equipamento foi desenvolvido por uma empresa nacional, a WEG. Eu estou ao lado aqui do engenheiro, o Alan, que vai explicar para a gente um pouco sobre como ele funciona e a utilidade dele, além também da funcionalidade. Alan, fala para a gente desse desafio que vocês receberam de desenvolver esse equipamento para possibilitar o funcionamento do sistema. Então, aqui nesse sistema aqui, a gente adaptou uma tecnologia que a WEG possui, que é o sistema de geração de energia solar, junto com os inversores, né? Então, ele foi desenvolvido para poder fazer, através da captação das placas solares, gerar essa energia e, através daqui, nós temos dois sistemas individuais para poder fazer o acionamento desse pivô. Nós temos o primeiro sistema, que é o sistema de bombeamento, que é o que vai captar a água e jogar a água para o pivô. E o segundo sistema, que é o sistema de tração, que é o que vai fazer o pivô se movimentar. Então, dessa maneira, a gente leva a água até o pivô, pressuriza todos os bicos para fazer a irrigação e faz a movimentação para poder cobrir toda a área de irrigação da plantação. Esse outro equipamento possibilita a inversão do sistema, que garante um aproveitamento de mais de 50% da energia gerada. Em alguns momentos do ano e alguns períodos do dia, o pivô, ele não vai estar irrigando, ele não vai estar sendo utilizado, vai estar parado. Nesses períodos que o pivô estiver parado, vai estar acontecendo o aproveitamento 100% da energia solar através de um sistema misto, que vai fazer essas placas gerarem energia, injetarem na rede e fazer o sistema de compensação para abater as contas aqui da fazenda. Fazer, então, dessa forma que o sistema tenha um aproveitamento máximo. 100% da energia gerada será aproveitada. O resultado é fruto de pesquisa, comprometimento e tecnologia de ponta. A consequência é a satisfação de quem há um ano atrás lançou o desafio. Quando começamos a trabalhar na fazenda, já a fazenda está há 50 anos na família Guimarães, nós passamos a ver quais as tecnologias disponíveis no mercado. Aí tivemos a oportunidade de trazer os Pivô Valley, que são uma fábrica que detém 70% do mercado mundial. Aí veio a tecnologia agora da energia solar para a economia, para poder trazer uma energia limpa, sustentável. E nós trouxemos aqui o pessoal da WEG, lá do Paraná, e começamos a querer um sistema que fosse online e offline. Isso permitiu para a fazenda uma economia imensa e, ao mesmo tempo, uma situação que a gente gosta muito, que é essa inovadora, pioneira e de vanguarda em atividades que a gente está envolvido. Ecoelétrico hoje tem a tecnologia, nós conseguimos fazer, eletrificar qualquer pulso, em qualquer região, em qualquer profundidade, e também de qualquer potência. Ou seja, essa ilusão que acha que a gente só consegue fazer funcionar bombas de pequena potência, bombinha de 1CV, de 2CV, está aqui um exemplo. Esse Pivô aqui funciona com uma bomba de 20CV, e nós fazemos ele funcionar. Os maiores fabricantes de equipamentos para agronegócio, tanto parte de pivôs de irrigação, parte de sistemas de bombeamentos, todos eles são grandes parceiros do Grupo WEG, que fornece soluções, seja voltado para áreas de bombeamento, irrigação, pivô e toda a parte de cultura do agronegócio como um todo. Sempre buscando inovações e trazendo tecnologia, desenvolvimento de tecnologia nacional para esse que é o maior setor do nosso país, que é o agronegócio. Legenda por Sônia Ruberti